Como é que está aí o coração para essa estreia no Santa Cruz? Tranquilo, trabalhando firme, forte, esperando a oportunidade. O pessoal está optando por mim e se Deus quiser vou poder dar o meu melhor e dar a minha equipe. Mesmo sendo um jogo fácil, aparentemente contra o América, mas você garante essa tranquilidade? Olha, a gente dentro do eletro não vai haver jogo fácil nesse campeão do mundo do carro. É uma equipe, tem jogadores, tem profissionais, tem que manter o respeito, né? E é a dedicação dentro do campo. A gente vai entrar como entrou com a própria equipe do Nau, determinada para a gente de casa vencer. Por algumas vezes você ficou quase estreando, né? Eu acho que seria a segunda, terceira estreia que você vai ter. Isso gerou muita ansiedade. O que esse jogo representa para você, finalmente? Representa uma estreia para a Câmara Santa Cruz, né? Acho que faz três meses que eu estou aqui já. Vai ser meu primeiro jogo vestido aqui na Câmara Santa Cruz, o primeiro jogo como profissional aqui na Câmara Santa Cruz. Estou feliz pela oportunidade que o professor está me dando. Espero corresponder à altura. Ansiedade sempre bate, né? Já que eu fiquei no quase umas duas, três vezes. Mas agora, creio eu que não vai ficar no quase não. Creio eu que agora vai vir a estreia do mais ainda. A essa altura do campeonato, ainda dá para disputar a condição de titular? Você ainda pensa nisso para esse Pernambucano? Lógico. Todo atleta que está aqui, né? Eu busquei o seu espaço. Eu estou buscando o meu. Estou na esquerda com a minha direita. O professor que está em me colocar, eu vou estar preparado para ajudar a minha equipe e ajudar o professor também. O legal é que você compareceu no coletivo e fazendo um golaço, né? É bom, né? Você está marcando, né? Espero que contra o América possa surgir uma oportunidade. Eu possa fazer gol e ajudar a equipe de Santa Cruz. O América, será que é Sparring? Não ganhou de ninguém. Só ganhou uma partida? Olha, eu vou falar uma coisa. Se eu estivesse do lado de lá e vim jogar contra o Santa Cruz, um time grande, eu daria de tudo. Até porque para aparecer, a gente se interessa, não é por mim. Então, acho que os jogadores do América vão vir para cá, vão dar o seu melhor para a gente vencer e tentar aparecer também. Mas, Hernan, jogando na lateral esquerda, tem alguma experiência? Incomoda a estreia nessa posição que não é a sua? Olha, eu já atuei várias vezes, né? Tanto em São Paulo, no Meus de Mirim, como no Cunic Alagoas. Para mim, não vai ter dificuldade nenhuma. Estou tranquilo. Me agradeço a oportunidade que o professor está me dando. Espero corresponder. Lembra quais foram os motivos de ter tirado de uma possível estreia? Você está lembrado do que foi que aconteceu? Tô em uma tona de injeção, né? Que eu tomei aí. Infelizmente, eu tomei na hora errada. Eu não sabia. Mas aconteceu, passou. Agora é outra história. E agora eu acho que o Maisena vai estrear. Se Deus quiser estrear bem, a gente vai ao Santa Cruz. Então, o Maisena promete dar liga à equipe. Eu prometo dar garra que o Santa Cruz tem nesse campeonato. Espero ajudar, responder à altura. E brigar pela posição de titular, na lateral direita. Porque na esquerda, eu acho que o Renatinho está muito bem. Vai ser muito difícil.